De volta com o nosso Prosa, Café e Viola, diretamente do Recanto do Cupim, aqui na cidade de Franca. Eu quero bater um papo com a moça que está nos visitando aqui hoje, e ela que faz parte da equipe da Rádio Cajuru Web. É uma parcerona aqui do Prosa, Café e Viola, lá do nosso amigo Charles. Estou recebendo aqui hoje a Silvinha. Silvinha, prazer em recebê-la. O prazer é meu, um prazer enorme estar aqui. E eu quero trazer, em nome do Charles, um forte abraço pra você, e pra você também, viu, Ademir. Ele me recomendou, fez ótimas recomendações pra que eu trouxesse pessoalmente esse abraço pra vocês. Pra mim é uma honra estar aqui. Prazer é nosso, obrigado pela visita. O Charles é um parceirão da gente, aliás, foi a segunda emissora, né, que retransmitiu o programa, né, lá da Cajuru Web. E agora também com a MocCity, né, que o Charles administra. Mas tem outras rádios também filiadas à Cajuru Web, né? Sim, sim. Além da MocCity, que é parceiro direto, assim como vocês também são parceiro direto da nossa rádio, nós temos filiadas em Mato Grosso do Sul, na Paraíba, no Paraná, Goiás e Distrito Federal. E a cada dia tá crescendo mais e mais. Bacana. São rádios que retransmitem toda a programação da Cajuru Web, é isso? Exato. Retransmite toda a programação. Inclusive a gente. Maravilhosa, por sinal. Muito boa. Bacana. Você está na rádio há quanto tempo, Silvia? Eu estou na rádio há dois anos, pouco mais de dois anos, e tô amando, né, e mais ainda poder estar aqui cobrindo um evento como este. Que, por sinal, é muito bom. Quem não conhece, vale a pena vir aqui no Recanto do Cupim pra poder prestigiar esse momento único, maravilhoso. E lá na Cajuru Web você trabalha na área de cobertura de eventos e na área comercial, é isso? Sim, sim. Eu sou radialista e locutora, mas ultimamente eu tenho feito só coberturas de evento e propagandas, somente, por enquanto. Mas tem muita surpresa aí pra todos vocês aí que estão ligadinho na programação e com certeza vão estar ligadinho na nossa rádio. E, pra minha surpresa, na hora que você chegou aqui, eu pensei que você era de Cajuru, mas você é francana. Você mora em Franca? Na verdade, faz cinco anos que eu estou em Franca e, pelo fato de eu, de certa forma, estar filiada também à Rádio Cajuru, eu cubro os eventos daqui. Faço programação daqui de Franca mesmo. Silvia, pra quem ainda não conhece a Cajuru Web, como é que faz pra conhecer? Passa pra gente o site, fala um pouquinho da programação, o que o pessoal pode esperar aí da Rádio Cajuru Web. Olha, vocês podem esperar muita música boa, muita moda, músicas variadas, que venham a agradar todo o público. Pra quem quiser estar conhecendo um pouco mais do trabalho da nossa rádio, é só acessar o site www.radiocajurweb.com.br e lá vocês vão ver uma diversificação de programação, vocês vão gostar muito. E, claro, os nossos amigos aqui estarão presentes lá, vocês vão estar ouvindo, cada um deles, vai ser muito bom. Bom, a Rádio Cajuru Web, você me disse que já existe há 12 anos, é isso? Exato, o fundador foi o Charles há 12 anos e ele já tem há muito mais anos de rádio, então ele entende muito, sabe muito sobre rádio. Bom, quero te agradecer muito, tá, pela visita, volte quando quiser, a porta tá sempre aberta pra você, tá, foi um prazer recebê-la. O prazer foi meu, eu trouxe uma colinha aqui pra poder agradecer, uma colinha um pouquinho grande. Fique à vontade. Mas, além do abraço que o Charles pediu pra eu entregar pra vocês pessoalmente, eu quero agradecer o Marcos Prado, que eu tenho a honra de conhecer há algum tempo pessoalmente, sou amiga das filhas, ele que é responsável pela captação e masterização do áudio, e o estúdio Marcos Prado, ele tá situado no quintal do Poeta, que em Franca todo mundo conhece, porque é muito bom, vale a pena mesmo, hein? Quero agradecer ao Ademir, que é o idealizador com experiência de mais ou menos 20 anos de TV, e ele que começou tudo isso. É uma honra poder estar participando desse programa, fico muito feliz, muitíssimo obrigado por ter aberto as portas pra nossa rádio, e dizer que pra mim é uma honra estar aqui, e é só fazer o convite que com certeza estarei aqui de volta. Bacana. Bom, no bloco anterior nós recebemos aqui o Tarcísio da Viola, lá da cidade de Cambuquira, e ele falou da importância das parcerias, né? Quando ele tocou uma música que tinha viola e o violão, ele falou da importância da parceria, né? E você tá realçando essa importância, agradecendo a gente de tá fazendo a parceria com a rádio, mas eu quero agradecer muito ao Charles, porque a gente começou bem pequenininho, né? Bem devagarzinho, com o pé no chão, há três anos atrás, e graças a parceiros como o Charles, hoje já são mais de trinta rádios, né? Retransmitindo o Prosa Café e Viola, e graças a você, Charles, e parceiros como você, né? O programa tá crescendo, né? Tá ganhando muito espaço, e muito se deve às rádios web, assim como a Cajuru web do nosso amigo Charles. Obrigado, Charles, agradeça ele pessoalmente, a gente tá mandando o nosso trabalho pra ele, e ele divulgando o nosso trabalho, então o elo já tá feito, agradeça-o pessoalmente. Por favor, deixe telefone de contato, e-mails, enfim, o que você quiser, pra quem quiser conhecer mais um pouco do seu trabalho. Claro, pra quem quiser conhecer o meu trabalho, pode estar me adicionando no MSN, ou mandando e-mail pelo estudio.silvinha.hotmail.com. Também o Facebook, como Silvia Damiana. E o telefone é o 8835-9002, o DDD16, a cidade de Franca. Será um prazer poder estar montando uma parceria aí com vocês, tá bom? Fico muito grata. Volte sempre. Com certeza estarei de volta. Muitíssimo obrigado, e um beijo pra você que tá assistindo o programa. E olha, como eu sempre digo, quem não assistiu pessoalmente, Poxa, sai da TV e vem pra cá. Um beijo, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Bacana, é isso aí. Silvinha, que faz parte da equipe da Rádio Cajuru Web, do nosso amigo Charles. Silvinha, que faz parte da equipe da Rádio Cajuru Web, do nosso amigo Charles. Silvinha, que faz parte da equipe da Rádio Cajuru Web. Silvinha, que faz parte da equipe da Rádio Cajuru Web. Silvinha, que faz parte da equipe da Rádio Cajuru Web.